Eu gostaria de convidar uma pessoa muito especial para cantar comigo esta canção. Ela é conhecida pelo seu grande talento musical, pela sua simplicidade, sua simpatia. Ela é uma grande amiga minha. Eu gostaria de receber com muito carinho, com o aplauso de todos vocês, Soraya Moraes! Boa noite! Teu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que acabou Quem te conhece diz só um milagre Dizem tantas coisas As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você crer que eu sou Se você crer que eu sou Capaz Se o Espírito Santo Te toca Nunca mais você vai ser Igual Se o Espírito Santo Te toca Você será ser raro Contra o mal Se for chorar Se for chorar Vai ter O teu consolo Ele vai contigo No teu caminhar E se tiver barreiras No caminho Não se preocupe A fé A fé vai te dar asas Pra alcançar As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo Eu posso tudo Se você crer que eu sou Eu creio Se o Espírito Santo Te toca Nunca mais você vai ser Igual Se o Espírito Santo Se o Espírito Santo Te toca Se o Espírito Santo Você será ser raro Contra o mal Se for chorar Vai ter O teu consolo Ele vai contigo No teu caminhar E se tiver barreiras No caminho A fé vai te dar asas Pra alcançar Se o Espírito Santo Te toca Nunca mais você vai ser Se o Espírito Santo Se o Espírito Santo Se o Espírito Santo Se o Espírito Santo Te toca Zoraia Moré! Obrigada, minha irmã! Deus abençoe, gente! Foi um privilégio estar aqui! As palmas mais fortes pra Jesus! Glória a Deus!